TV Câmara Aos vereadores, confirmou tudo o que já havia dito no primeiro depoimento, em fevereiro de 2017. Respondeu a vários questionamentos da condução da CPI e de outros vereadores que acompanhavam tudo. Ao final da sessão, o presidente, Marcelo Bussic, fez um balanço do que a CPI ouviu de Silvio Corrêa. Aqui nessa CPI, essas oitivas são meio de provas. Nós podemos produzir provas, encaminhar para o Ministério Público e eu não tenho conhecimento de parecer, mas nós vamos encaminhar todos os trabalhos da CPI para o Ministério Público, seja estadual, seja federal e eles possam analisar também as falas do Silva, a fala do Alain Zanatta e se formos fazer alguma cariação também. Então são meios de provas que são produzidos, vão ser encaminhados para o Judiciário e o Ministério Público e aí sim também a Câmara Municipal, no seu âmbito, quer investigar a infração política administrativa, vai colaborar não só com a investigação política administrativa, mas também com essas criminais que estão ocorrendo nos outros órgãos.